Quero ter você, pela vida inteira Sem seu amor, nada tem valor Beijar os lábios seus, só me dá prazer O meu coração, chama por você Eu quero o seu amor, seja do jeito que for É um prazer sem fim, ter você pra mim Um raio de lua, brilha na janela Choro sem cessar, de saudades dele Eu não sei mais viver, tão longe de você Eu vou te respirar, nasci pra te amar Um raio de lua, brilha na janela Choro sem cessar, de saudades dele Eu não sei mais viver, tão longe de você É um prazer sem fim, ter você pra mim Eu quero o seu amor, seja do jeito que for Eu vou te respirar, nasci pra te amar Eu quero o seu amor, no meu peito, seja como for Eu quero o seu amor, no meu peito, seja como for Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e cai em cima de mim Eu te desejo, vem me dar um beijo Me faz flutuar Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço, eu sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho, eu fico molhadinha Me vai morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o medo de sua boca Meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um mil que chegue Vou chupar no canuzinho assim toda Minha Se nossa brava Me vai morder em cima do umbigo Se você me arrepio, me vai morder em cima do umbigo Eu sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o medo de sua boca E meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia E hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um mil que chegue Você me arrepia, sou a flor Eu sou sua laranja Ai, 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 amor Você morrendo no meu pescoço Sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todo dia Eu fico molhadinha Não, não vou deitar na mesma cama Que um dia ela se deitou Não vou entrar naquele quarto Que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando, mas as regras desse amor Quem vai deitar sou eu E eu sou, mas eu Não Não vá pensando que vai me trair de novo E ficar assim Pise na bola outra vez E eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor Tem que comer na minha mão E ai, patrão Vai parar Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que aprontou Perdeu o trono Eu não vou deitar Na mesma cama Que outra deitou Senti o cheiro Que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Eu não vou deixar Eu não vou deixar Tocar meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo O nada Ficou Se quiser O trato é esse O trato é esse Não Não vá pensando que vai me trair de novo E ficar assim E ficar assim Pise na bola outra vez E eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo Pra ter de novo meu amor Tem que comer na minha mão E ai, patrão E ai, patrão Vai parar Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que aprontou Perdeu o trono Eu não vou deixar A mesma cama Que outra deitou Sentir o cheiro Que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Eu não vou deixar Eu não vou deixar Tocar meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo O nada Ficou Se quiser O trato é esse O trato é esse Não Hoje eu descobri E você tem outra mulher Já desconfiava Mas nem queria acreditar Encontrei num carro Uma nota de motel Eram cinco estrelas E você nunca me levou Enquanto eu Enquanto eu Suava Cuidava de tudo Dos filhos da casa Você com a outra Custia e lixava Enquanto eu Te amava Em troca Em troca você Coração Eu juro Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu Te vejo não Suava Não quero mais Não quero mais teu corpo Não Estou Estou Por longe de você Não me toca Não me toca não Não me toca não Não quero mais desculpas não Esqueça o meu coração Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você E eu nunca me esquecer Você tem que ver Que me esquecer Você tem que ver Tu sabes que eu te quero Tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Em sonhos que eu te chamo Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto que duvide de mim Sei o que se passa, meu bem, por favor Diz o que fazer para o bem de nós dois Eu quero merecer todo o seu grande amor Para ser feliz depois Não quero que lamente Por muito que sofri Só quero que não penses Que sou feliz longe de ti Eu quero merecer todo o seu grande amor Tu sabes que eu te quero Tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Em sonhos que eu te amo Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto que duvide de mim Eu sei o que se passa, meu bem, por favor Te diz o que fazer para o bem de nós dois Eu quero merecer todo o seu grande amor Para ser feliz depois Eu quero merecer todo o seu grande amor 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 Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Te amar me faz tão feliz Faz teu brilho do meu olhar Pra te dizer o que sinto O teu amor O teu calor Me faz chamar Me faz delirar O prazer Preciso tanto de você aqui Nas noites frias Vem me aquecer Vem me dar aqui o calor Me faz delirar De tanto prazer Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Te amar me faz tão feliz Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Te amar me faz tão feliz Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Eu sinto Eu sinto O teu amor O teu calor Me faz chamar Me faz delirar de prazer Eu preciso tanto de você aqui Nas noites frias Vem me aquecer Vem me dar teu calor Me faz delirar Me faz delirar Me faz delirar Me faz delirar de tanto prazer Teu lindo olhar me conquistou Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Te amar me faz tão feliz Teu lindo olhar me conquistou Não posso mais viver sem teu amor Não posso mais viver sem teu amor Não posso mais viver sem teu amor Você é tudo que eu sempre quis Te amar me faz tão feliz Nosso amor Um caso complicado de se entender Que razão Por coisas tombam, mas estragam o prazer Nosso amor é lindo, é grande O encanto, não imagino amor porque brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez O amor se fez Nosso amor Está dilacerando os nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor é lindo, é grande, eu me canto Não imagino amor porque brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Pois não foi de brigas que o amor se fez O amor se fez O amor se fez Sou tua menina e quero te dizer Amor Amor Faz tempo que a saudade em minha vida Só machucou Agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo Vem comigo agora Amor Que é hora de me usar Deixei de ser Garota de programa Deixei de ser Como a qualquer Pois eu fiz com você Loucuras na cama E o telefone Peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Fiquei pra dizer Que eu quero te amar Liguei Marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Fiquei pra dizer Que eu gostei Fiquei pra dizer Que eu quero te amar Liguei Marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei Sou tua menina E quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade Em minha vida Só machucou Agora que a saudade Se mudou de lugar Vem comigo agora Amor Que é hora De me usar Deixei de ser Garota de programa Deixei de ser Uma qualquer Pois eu fiz com você Loucuras na cama E o telefone Peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei Marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei Marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Música Se quiser fugir, qualquer lugar que for Não precisa me chamar, perto que eu estou Sem medo de perder, deixa me olhar Esqueçam o que passou, tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor O bem e o mal que sempre tem Não vai se sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de mim no mar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar De falar coisas comuns Poder te amar Amor 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 Deixa eu te levar No meio da noite eu acordei com saudade de você Peguei o telefone e liguei só pra te dizer Eu te amo e te quero demais, amor da minha filha Eu não suporto mais pegar grudar, sempre tão sozinha Preciso ter você aqui comigo Venha correndo me fazer feliz Preciso ter você aqui comigo Venha correndo me fazer feliz Teu amor é tudo pra mim Então volta por favor Que o meu corpo já não aguenta Viver sem o teu calor Teu amor é tudo pra mim Então volta por favor Que o meu corpo já não aguenta Viver sem o teu calor No meio da noite eu acordei com saudade de você Peguei o telefone e liguei só pra te dizer Eu te amo e te quero demais, amor da minha vida Eu não suporto, mas tem que acordar sempre tão sozinha Preciso ter você aqui comigo Venha correndo me fazer feliz Preciso ter você aqui comigo Venha correndo me fazer feliz Feliz Teu amor é tudo pra mim, então volta por favor O meu corpo já não aguenta viver sem teu calor Teu amor é tudo pra mim, então volta por favor O meu corpo já não aguenta viver sem teu calor Teu amor é tudo pra mim, então volta por favor Teu amor é tudo pra mim, então volta por favor Você, ele e eu Estamos sofrendo por favor Estamos sofrendo por amor, por querer dividir Esse louco amor é tudo pra mim, então volta por favor Um de nós dois Um de nós dois Um de nós dois sempre tem que deixar Assim desse jeito não dá pra ficar Um de nós dois Eu te adoro Eu te adoro e faço de tudo que você bem quer Mas não deixe Mas não deixe os meus filhos no lar Mas quero com você também ficar Se você quiser Por amor Por amor por que dividir Esse louco amor Esse louco amor é ruim Pois amo Pois amo você Um de nós dois Você vai ter que deixar Você vai ter que deixar Você vai ter que deixar Assim desse jeito não dá pra ficar Um de nós dois pertence o seu coração E se dá amor com a sua paixão Não prometi Não prometi nada Você expliquei É assim E não vem exigir É assim que eu me sinto feliz E quando estamos na cama Sou sua mulher Eu te adoro e faço de tudo que você bem quer Mas não deixe os meus filhos no lar Mas quero com você também ficar Se você quiser Tem que ser assim Então não vem exigir nada de mim Mas não deixe os meus filhos no lar Mas quero com você também ficar Se você quiser Tem que ser assim Então não vem exigir nada de mim Música 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 Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Eu vou tirar Ou nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas Que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Eu vou tirar Se de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas Que me fazem chorar Decidi tirar você Toda minha vida Toda minha vida Não tem volta É pra valer Toda essa vida Decidi tirar você Toda minha vida Não tem volta É pra valer Toda essa vida Eu vou tirar Vou ter um fim Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Sei de mim, ou nas suas cartas de amor vou dar o fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida, decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida, decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida, decidi tirar você Da minha vida Nunca sou uma chuva de verão Nenhuma paixão de carnaval E só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Mais do que eu pude imaginar Mais do que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Eu sei, ganhei o mundo Só quem o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que foi culpada, por favor E eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer No nosso amor Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Quando eu vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que foi culpada, por favor E hoje peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer o nosso amor Eu voltava pra mim 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 Obrigado.